Estamos no ar com o Vale Urgente, entrei no ar primeiro, depois que entrou a vinheta, foi isso? Hoje tá todo mundo dormindo naquele suíter, não é possível. Ou tomaram algum chá de, sei lá, ou fumaram aquele cigarrinho do capeta, não é possível. Aquela folha de bananeira, alguma coisa, esses caras fumaram, cheiraram aí no suíter, não é possível. Prepara a música aí desse negócio depois aí, viu Pedro? Bom, que tal o cineminha hoje? Então vamos falar aqui do Kinoplex Vale Sul, que está com a programação Semana Mega Irresistível, toda segunda e terça, ingressos a partir de R$ 7,00 a meia entrada em 2D e R$ 8,00 a meia entrada em 3D. Cliente titular do cartão Itaucard paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana também. E aproveite para assistir ao filme de ação Vingança a Sangue Frio. Como é que é esse filme aí, Prodígio? Tony, é o novo filme de ação do Liam Neeson, já conhecido bastante por esse tipo de filme. Um pai de família busca fazer justiça com as próprias mãos, depois que o filho é morto por um poderoso traficante de drogas. E além de se vingar, ele tentará também, Tony, destruir o cartel para evitar que novas mortes de inocentes aconteçam. O filme me parece muito bom, eu vou assistir para conferir, né? Essa chamada é muito boa e me chamou a atenção, de verdade, eu acredito que você também. Então consulte a programação completa e classificação indicativa em quinoplex.com.br. Quinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Confira os destaques do Vale Histórico com o nosso colaborador, Pared Zanini. Bem, Tony, uma colisão envolvendo dois caminhões na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 37, no sentido São Paulo, em Cachoeira Paulista, deixou três vítimas em estado grave. Uma das vítimas foi socorrida para o PS da Santa Casa de Cruzeiro, outras duas para o PS da Santa Casa de Lorena. Todas as vítimas em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal investiga o motivo do acidente. A Polícia Militar e Patrulhamento pelo bairro da Cruz, em Lorena, deparou com um indivíduo de 18 anos, com diversas passagens criminais pela polícia. Ele foi abordado e confessou que na casa da namorada havia uma pistola 9mm municiada, com nove cartuchos e mais 70 pinos de cocaína, 150 reais em dinheiro. Ele foi conduzido para a delegacia, autuado em fragante por porte ilegal de arma e também tráfico de droga, ficando à disposição da justiça. Após uma denúncia, a Polícia Militar deslocou até uma residência no bairro São Sebastião, em Aparecida. Com autorização, entrou no interior da residência e fez a apreensão de mais de 300 pinos de cocaína. Um casal foi conduzido para a delegacia, autuado em fragante, ficando à disposição da justiça. Estamos de volta aqui com o Hora do Bambu. A Hora do Bambu é a sua oportunidade de baixar o bambu e quem você acha que não está trabalhando, ou alguma coisa que você está descontente. Hora do Bambu no ar. Boa tarde, eu sou aqui do Limoeiro 1 e estamos tendo um problema aqui com lixo na porta do condomínio e agora com o tempo de dengue, as lajes estão com água parada. Por favor, baixe o bambu aí porque o síndico não quer fazer nada. Na Hora do Bambu. Olá, Tony. Boa tarde. Aqui é a Daniela do Jardim Castanheiras. Eu queria meter o pau no Provisão. Como eles não estão adaptados a atender o SUS, se eles sempre atendem o SUS? Só porque ficaram um tempo afastados, agora tem que fazer a adaptação. Três horas e meia na fila para receber um aguarde, por favor, em casa. Na Hora do Bambu. Ovo revoltado. Quando teremos no centro Taubaté e na Praça Santa Terezinha, pelo menos, um sinal aberto de internet para o povo poder usar. Na Hora do Bambu. O povo baixa o cacete aqui nesse programa agora. Nação, pelo mau atendimento na UBS do São Júlio Estadeu e o sistema de senha deles, lá está falho também. Não parou por aí não, viu? Tem mais. Aliás, está chegando aqui mais, né, que a gente coloca no ar. Eu nem sei exatamente o que está rolando, porque é na hora isso, né? Bom, em Santo Antônio do Pinhal, a polícia militar foi acionada após uma denúncia de agressão no bairro Sertãozinho. Uma mulher teria sido agredida pelo próprio marido dentro da casa. O que leva o cara a agredir uma mulher com... Não importa, não importa que seja homem ou seja mulher. Eu acho que agressão, de uma forma geral, eu vejo o ser humano. O cara tem uma ideia de que a mulher é frágil, né? Enfim, os direitos são iguais hoje, né? Então, é por ser um ser humano, realmente. No local, os policiais fizeram a retirada de uma mulher de 49 anos que era mantida em cárcere privado, pelo marido, provavelmente, né? Ela estava muito machucada, com ferimentos pelo corpo e também no rosto. Ela foi mantida em cativeiro por três dias e foi torturada com um socador de pilão, sabe? Aquele que você faz paçoca. Pois é. Além de ter sido ameaçada de morte também com uma foice. O autor, de 52 anos de idade, fugiu para São Bento do Sapucaí. Uma equipe da região foi acionada e deu apoio para encontrar o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi capturado e foi encaminhado ao distrito policial. Como é que está aí o estado da vítima, Prodígio? Tônia, ela está sob observação no hospital e não foram divulgados dados oficiais sobre o estado de saúde dela, mas ela não corre risco de morrer. Muito bem. Garanto que se fosse um outro cara também, um outro homem, para esse tanga frouxa seria difícil, né? Não quero saber o motivo, acho que não existe motivo para você agredir uma pessoa desse jeito, né? O cara fala, não, mas se o cara matou um filho seu, você faz o que com ele? Eu mato ele. Não precisa agredir o cara, né? Eu acho que você plantou, está colhendo, mas tem gente que colhe até sem plantar. Eu não plantei nada, mas está colhendo espinho pra caramba. Hora do bambu, palma os caras! Na Hora do Bambu! Aí, Pony, meu nome é João Carlos, estou aqui com essa cova velha, entendeu? Nós estamos com essa situação aqui, ó, tá vendo aí? Carro não sai, tá vendo? Vamos na prefeitura procurar lá a Secretaria de Obras, eles falam que a rua termina aqui, ó. Aí a gente paga o PTU, entendeu? Aí quando chove, a gente tem que rasgar a rua, tá vendo a rua aí, ó? Tem que quebrar o muro do vizinho aqui, ó, pra água sair. O vizinho que estava morando na casa esses dias, não come como morar, porque olha aqui, ó, o tamanho do buraco, olha. Aí a gente vai na Secretaria de Obras procurar os caras, ninguém atende a gente, entendeu? Fala que a rua termina aqui, e não tem solução, que tem que ver, tem que ter projeto, então tá bom. Aí esse ano chega o PTU, como é que fica a gente? Aí tem que pagar o PTU pra quem? Por que a gente paga o PTU? É pra prefeitura? Então, pô, ao mínimo aqui, ó, 20 metros quadrados. Só eles virem aqui, ó, o nosso problema, tá bom, só isso. É por isso que tem o quadro A Hora do Bambu. E todos os dias, você vai ter a oportunidade de baixar o bambu dos caras que prometeram pra você, quando você estava com o seu voto, é ouro, hein? O voto vale ouro! E você com o seu título de eleitor, e aí, época de eleição, você vai receber muitos políticos na sua casa, te abraçando, te beijando, e aquela coisa toda, e depois é isso aí. Isso aqui é um retrato, né, da vida real. Nós fomos mostrando o que os políticos prometeram, não cumpriram absolutamente nada. Em Caraguatatuba, na tarde de ontem, uma equipe da atividade delegada da Polícia Militar e Patrulhamento pelo bairro Olaria foi informada, através da galera, né, sobre duas mulheres que estariam fazendo o quê, o prodígio? Elas estariam descarregando drogas de um carro vindo do bairro Benfica, Tony. Que não seria desarregando nada, né? Não, descarregando mesmo. Muito bem, e daí? Esse veículo foi localizado pela polícia, pegaram as características, e dentro dele havia, de fato, duas mulheres, Tony, de 23 e 20 anos, e muitas drogas dentro desse carro também. A condutora afirmou que guardava mais entorpeçantes na casa dela, que fica no mesmo bairro, os policiais foram até o local. Lá, eles encontraram mais porções de cocaína, e havia um homem na casa também, que foi flagrado com várias porções de crack, Tony. Total da apreensão, foram três relógios, anéis de prata, correntes de ouro, sete celulares, um tablet, 415 pedras de crack, 300 porções de maconha e 300 porções de cocaína. Tony? Muito bem. Quem que tá fazendo o GC hoje aí? É o dengue. Dengue, aprenda a escrever, não é contide de maconha. Quantidade. Fuma folha de bananeira, né? Fuma na boa, só de brincadeira. Hoje dá, brincadeira, viu? Não sei se eu... Chama o intervalo aí.